Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. O batalhão de policiamento ambiental da Polícia Militar apreendeu na madrugada de hoje aproximadamente 100 quilos de pacu durante fiscalização de rotina na feira da Panaí. O pescado está no período defeso e não pode ser comercializado até o dia 15 de março. Os peixes estavam dentro de caixas de isopor misturados com outras espécies permitidas para comercialização. Pedro Pereira Amaro, responsável pela carga, foi conduzido ao primeiro DIP e vai responder por crime ambiental. E nesse feriado de carnaval a movimentação na manhã de hoje foi pequena no Ceasa e na Barreira. No porto da Ceasa, a fila para pegar a balsa e atravessar o rio era pequena. Raimundo mora em Manaquiri, passou o feriado em Manaus e já estava voltando para casa. Viemos ajustar algumas coisas aqui, aproveitar a folga lá no município e viemos também aproveitar um pouquinho. Mas é com a família e estamos retornando agora. Charles é aqui de Manaus mesmo, mas ele quis é fugir da correria da cidade e foi para um sítio do outro lado do rio. O banho que a gente gosta estava fechado ontem, anteontem, no caso foi em outro. E aí a gente vai inventando, né? Quase das crianças também. E teve gente que em vez de atravessar o rio preferiu pegar a estrada. A gente vai dar uma volta, vai até Figueiredo e depois a gente volta. Paulo também não é daqui. Ele mora em Boa Vista, mas aproveitou bem os dias de folga aqui em Manaus. Aproveitamos para conhecer melhor ainda a cidade e passear mesmo com a família, curtir, né? Segundo a polícia militar, cerca de 2.500 veículos passaram pela barreira nesta terça-feira. É, mas na ponte Rio Negro a movimentação foi maior. Muita gente pegou a estrada em direção aos balneários da rodovia Manoel Urbano neste feriado. Passando a ponte Rio Negro já se via movimento. Quem fica às margens da rodovia vem pescar. Pesce tem. E outra coisa, carnaval, pra gente que não gosta... Melhor pra passeio, né? Com certeza. Mas muita gente seguiu viagem. Mesmo com pancadas de chuva, algumas famílias escolheram os balneários da AM 070 para aproveitar o feriado. Ultimamente tem que parar de beber por causa dos acidentes, muito buraco, né? Se der uma recapeada na pista, fica bom. Quem chega vem em busca de tranquilidade e banho de rio. A gente passa a semana trabalhando, aí no final de semana tem que aproveitar um pouco, né? E aqui no repolho é muito bom, o ambiente é bom, é tranquilo, é familiar. Dá pra comer e voltar satisfeito, né? Sim, com certeza. No Miriti, no quilômetro 77, um passeio de boia ou almoço regional atrai visitantes. Apesar do feriadão, seu repolho diz que o movimento está bem abaixo do esperado. Por isso tem evitado estocar peixe. Sempre comprando o necessário, né? Pra não ter o estoque, porque o que o povo quer é um peixe mais novo. O movimento em balneários de Iranduba e Manacapuru costuma aumentar durante a cheia. E o nível do rio Miriti deve continuar subindo. Terminou hoje mais uma edição do Maranata, um espaço para reflexão e refúgio durante o carnaval. Quem acompanhou e tem os detalhes foi a repórter Marquise Pereira. Marcela, o carnaval de Cristo já virou tradição aqui na capital. Foram três dias de muito louvor, adoração e reflexão. Esse é um dos momentos mais aguardados. É quando as pessoas que participaram de anos anteriores vêm aqui e contaram o testemunho, as graças que elas conseguiram alcançar. E olha, esse ano eles conseguiram reunir vários grupos de paróquias da Arquidiocese de Manaus. E é um ano especial para o Maranata, porque aqui eles também comemoraram os 300 anos da aparição de Nossa Senhora Aparecida. É a 24ª edição do Maranata. Todos os anos o número de participantes aumenta. Marcela, eu volto com você. Em Presidente Figueiredo, o Carnachoeira reuniu milhares de pessoas nos quatro dias de festa. E o Bloco Galo da Serra se tornou bicampeão do carnaval. A segunda-feira de carnaval ficou por conta do resultado do desfile dos blocos carnavalescos e da Rainha do Carnachoeira 2017. Comemoração dupla. O Bloco Galo da Serra levou o título pela segunda vez consecutiva e acumulou seu quarto título em sua história de competição. A Rainha do mesmo Bloco também levou o segundo título em seguida do Carnachoeira. Com a grande movimentação de pessoas na Corrideira do Urubuí, o número de guarda-vidas duplicou. Tudo para garantir a segurança dos foliões. Tivemos poucas ocorrências, graças a Deus. O pessoal está mais consciente e isso facilita muito o nosso trabalho. De acordo com a organização, cerca de 60 mil pessoas passaram pelo município neste feriado de carnaval. Mas a Polícia Militar calculou 40 mil pessoas rotativas. O Carnachoeira se encerra hoje aqui na Praça da Vitória com o baile infantil. Foram quatro dias de muita folia em Presidente Figueiredo. O Carnachoeira é considerado um dos maiores carnaval de rua do interior do estado. E é conhecido como o Carnaval da Família. E o pedido de habeas corpus de Adail Pinheiro foi negado pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Reinaldo Soares da Fonseca, na última sexta-feira. A defesa de Adail havia contestado a decisão do Tribunal de Justiça do Amazonas de suspender o induto concedido ao ex-prefeito. Vale lembrar que Adail foi condenado a 11 anos de prisão por envolvimento em uma rede de prostituição, abuso sexual e corrupção de menores. A decisão do STJ cabe recurso. Adail Pinheiro segue em prisão domiciliar. Agora o esporte. Dois amazonenses vão representar o estado na seleção brasileira paralímpica de alterofilismo. Eles já começam a treinar mês que vem em São Paulo. Vitor Afonso, 19 anos, levanta até 180 quilos no treino. Em competições, 160 numa perfeição daquelas. Lucas, 15 anos, está seguindo o caminho de um campeão. O desempenho deles em competições paralímpicas fizeram o Comitê Paralímpico convocá-los para a seleção brasileira de alterofilismo. A gente tem que abraçar com as mãos abertas mesmo. É uma coisa que a gente batalhou ano passado bastante, temos bons resultados e conseguimos a nossa convocação. O mais difícil eu acho que é o peso, levantar o peso na competição também. Tem que fazer perfeito, né? Sim, tem muitas regras. Vitor nasceu com um deslizamento do fêmur com a bacia. Tem deficiência física. Lucas Santos nasceu com uma infecção no fêmur, que impediu o crescimento do osso da perna direita. Mas nada disso atrapalhou a carreira deles no esporte. A gente foi convocado para passar uma semana em São Paulo, né? Para a gente fazer a base de treinamentos deles, né? A gente vai voltar e dia 15 de março provavelmente outra convocação para a gente ir para o Parapanjuvenil, para o Mundial. Aí outra convocação para a gente competir pela seleção. O professor deles ainda é o campeão na modalidade dele. Mas deixou de competir ano passado e agora se dedica a treinar os meninos. E Sônia com os Jogos Paralímpicos de 2020. Depois da Paralimpíada aumentou muito a procura de deficientes para treinar. E nós estamos nos dando bem, graças a Deus, aqui no nosso estado. Sempre está chegando um atleta novo. E os dois aqui eu estou trabalhando para o futuro melhor, né? Eu quero mesmo, nosso sonho já desde agora é colocar eles na Paralimpíada de Tóquio em 2020. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.